No vídeo de hoje eu vou te ensinar a cadastrar a sua conta bancária na Hotmart passo a passo. Seja muito bem-vindo ao meu canal A Vida Que Eu Sempre Quis. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e já se inscreve no canal. Não se esquece de inscrever e ativar as notificações, porque a gente posta vídeo todos os dias aqui. E você que está começando no marketing digital, está cheio de dúvidas, quer aprender muita coisa, então nesse canal aqui tem muita informação para você, mas ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. E já vai deixando esse like aí para ajudar a gente, ok? Então eu vou te ensinar aqui um passo a passo bem simples para você cadastrar a sua conta bancária. Muitos afiliados aí naquela euforia de começar a trabalhar, já entra, já se cadastra, já pega o link de afiliado, já vai fazer a divulgação. Então, esquece de preencher todos os dados pessoais, esquece de preencher os dados da sua conta bancária. E o que acontece é o seguinte, quando o afiliado vai fazer o seu primeiro saque, quando ele vai clicar lá para poder fazer a sua transferência, não consegue fazer, porque ele ainda vai ter que cadastrar a conta, ainda tem que aguardar a aprovação. Então, você tem que se atentar muito a isso aí, já faz isso antes, já fez a sua primeira venda, já vai lá, cadastra a sua conta bancária para você não ter essa surpresa depois. Então vamos lá, bem rapidão, é bem simples. Você vai chegar aqui, para você chegar nessa tela aqui, você vai clicar na sua fotinha e clicar em Minha Conta. Você vai clicar em Dados Financeiros. Eu cobri aqui os dados da minha conta, das minhas contas, por questão de segurança, tá? E você vai clicar aqui, em Nova Conta. Ah, deixa eu explicar uma coisinha. Aqui embaixo, tem aqui o Payone. O Payone, o que é? É uma plataforma onde você recebe as suas comissões em dólares americanos, tá? Aí, esse valor da sua conta em dólar vai para o Payone, do Payone você transfere para a sua conta bancária e pessoal. Quando você for cadastrar a sua conta bancária, faz também o seu cadastro da Payone, já deixa tudo ok direitinho. Vamos lá, então. Então você vai clicar em Nova Conta, e aqui você vai cadastrar a sua conta bancária. Para mim, aparece NPJ porque eu sou pessoa jurídica, meu cadastro é de pessoa jurídica. Pessoa física tem um limite de saque aí, só de R$ 1.900 que você pode fazer saque. Pessoa jurídica, você não tem limite de saque, tá? Então, você pode começar como pessoa física sem problema nenhum. A partir que, quando o seu faturamento aumentar, ficar maior, você muda para pessoa jurídica para você não ter limite de saque. Vai preencher aqui com o seu nome, tá? Nome do favorecido. Você vai digitar aqui o seu CPF ou o seu CNPJ. Aqui você vai colocar os seus dados bancários, quando você clica aqui, já aparecem aqui os bancos para você escolher. O tipo de conta, se é corrente ou conta poupança. Agência. Esse dever aqui é o dígito da sua agência, que é o número da conta também e o dígito da agência. E aqui é o seguinte, você tem que enviar os documentos. Se você tem um CNPJ, você vai enviar aqui o seu contrato social. Caso você seja MEI, o MEI não tem contrato social, tá? Ele é isento de contrato social. Então, você... Só que ele vai ficar aqui pedindo, quando você clicar em continuar, vai botar aqui o seu cartão do CNPJ, comprovação bancária, que é um extrato bancário. Ou de documento, você é qualquer documento. Você é IP, identidade, habilitação. Então, quando você clica, aqui tem um botãozinho aqui para você carregar, tá? Todo documento. Só que quando você clicar em continuar, se você não botar aqui o contrato social, ele não vai. Então, aqui eu sugiro que você coloque aí um certificado do próprio MEI, né? Que você tem o cartão do CNPJ e tem um certificado também. Coloca o certificado, aqui a tua aprovação vai ser feita por conta que o MEI não precisa de contrato social. Se você der algum problema, você entra em contato com o suporte e passa essa observação para eles, tá? Clicou em continuar, vai aparecer aqui para você colocar a sua chave de segurança. Eu não vou fazer aqui porque eu já tenho minhas contas cadastradas. Então, ele vai clicar, ele vai enviar para o teu e-mail a sua chave de segurança, o e-mail que está cadastrado aqui na Hotmart. Você vai lá no e-mail, você vai pegar a tua chave de segurança, vai colocar aqui e colocar a sua senha e clicar em continuar. Aí vai aparecer uma mensagenzinha em verde, dizendo que está tudo ok. Aí você vai ficar aguardando a aprovação aí da Hotmart. Essa aprovação leva um tempo, aí é só você aguardar que vai chegar no seu e-mail se foi aprovado ou não. E aqui é onde você está aqui na tela de conta, vai estar aqui o status. O status vai dizendo que é aguardando a aprovação ou conta aprovada. Certo? Então é bem simples, é bem rapidão. Foi mais para você identificar mesmo onde está. O restante é bem intuitivo. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo aí. E se você está ingressando agora no marketing digital, é claro que você está, está fazendo a tua conta aí. Mas você está tendo dificuldades, tem resultados, com certeza porque você não fez um treinamento ainda. Então quando a gente faz um treinamento, a gente se especializa, a gente faz um curso, fica tudo mais fácil para a gente. Os resultados são certos. Os resultados podem não ser rápidos, mas os resultados são certos. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer o treinamento que eu fiz, onde eu me tornei um profissional do marketing digital. Eu vou deixar aqui embaixo também um link para você baixar um ebook totalmente gratuito para você começar a montar o seu negócio online a partir do zero. Tá bom? Então muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.